Olá, meu nome é Shakitia, sou um cetáxamã, um chaman das estrelas, e vamos continuar as nossas conversas sobre o Oráculo dos Animais de Poder Pessoal, de Stephen Farmer. Hoje vamos conversar sobre a Carta da Raposa, da carta do animal, daquilo que significa para o chamanismo a imagem, a essência do animal raposa. É um animal que nos transmite uma necessidade de nos moldarmos às circunstâncias. A raposa é um animal astuto, inteligente, observador, que consegue camuflar-se no meio ambiente. Ao mesmo tempo é um animal que consegue lidar com as circunstâncias de uma forma ponderada, pensada. E é facto isso que a carta que o animal do poder pessoal raposa nos transmite. Então, quando nós temos acesso a um oráculo, a um sinal, a um sonho, a uma imagem, a uma intuição, a uma perceção que nos remete para a raposa, é importante que nós nos coloquemos no papel do observador. E tenhamos consciência que vai ser necessário alguma capacidade nossa de adaptação às circunstâncias que se estão a desenrolar ao nosso redor. É muito importante não tentar, naquele momento, mudar as circunstâncias à nossa maneira, mas moldarmos a nós próprios às circunstâncias que se estão a desenrolar. A vida sabe o que está a fazer. Quando ouço esta frase, lembro-me muitas vezes de um dos meus mestres que me dizia às vezes fico a pensar que tudo o que me aconteceu na vida foram situações que a própria vida decidiu por ela sem a minha vontade expressa, pelo menos consciente. E também fico a pensar que se não tivesse sido assim, provavelmente não teria sido melhor, porque nós temos alguma dificuldade em percepcionar, obviamente, o todo, em termos de tempo, em termos de situação, em termos de processo. Então, muitas vezes, aquilo que nos parece mal num determinado momento, mais tarde, vem-se a verificar que fazia sentido. Outras vezes, aquilo que nos parece bom em determinado momento, vamos mais tarde verificar que foi um desafio, que foi, de facto, um passo menos compreendido naquele momento. Não existem situações mares por si só, existem desafios que nos fazem crescer. E existem momentos em que nos sentimos gratos pela recompensa de termos compreendido determinado desafio. Isto é muito importante, isto é muito importante nós entendermos que os desafios que nos surgem na vida vão surgindo de forma repetitiva, na sua essência, embora possam mudar de forma, mas na sua essência o desafio continua a ser o mesmo, e vão continuar a repetir-se, nesta e nas próximas vidas, enquanto não forem consciencializados, compreendidos, resolvidos. E para serem envolvidos têm que ser consciencializados, têm que ser enfrentados, têm que ser aceitos. E então, todos os desafios que nós vamos tendo nesta vida, são nos propostos, por nós próprios, pela nossa própria alma superior, para que nós tomemos consciência das debilidades, dos pontos em que necessitamos crescer um pouco mais, para que caminhemos um passo mais em direção à nossa casa, à nossa essência divina, para retornarmos àquilo que realmente somos, sempre fomos e sempre seremos. É um processo, é um caminho, é um modo de nos reconhecermos sempre que temos a capacidade de o fazer. Então a vida sabe o que está a fazer, sabe os desafios que nos deve colocar, fomos nós que os indicamos, fomos nós que os definimos, através da nossa alma superior. E, então, é uma questão de nos colocarmos no papel de observador, observador de nós próprios. O que é que originou as situações em causa? O que é que é necessário em mim mudar, adaptar, para ultrapassar, compreender, consciencializar o desafio em causa, com inteligência, com sensibilidade, com espírito de observação, com gratidão e depois usufruir dos momentos em que, de facto, esse resultado nos adveia. Espero ajudar-vos na compreensão deste processo a que chamamos vida e vamos conversando. Muito obrigado.